Você quer saber como funciona o plano de saúde aqui na Suíça? Então vamos lá! Salud! Como é que você está? Bem pessoal, como falado no vídeo anterior, se você não viu o vídeo anterior, eu falei sobre, foi uma continuação ainda sobre o mercado de trabalho para os adolescentes que entram na escola, fazem o ensino médio, para qual direção que eles vão, se vão para uma universidade ou se vão para um curso profissionalizante. E em seguida eu comentei no final do vídeo que eu ia falar sobre esse seguro, os famosos seguros de saúde aqui na Suíça. Quem vive aqui na Suíça se beneficia de um dos melhores planos de saúde do mundo. Contudo, é um dos mais caros e tem muitas vantagens e desvantagens. Primeiro de tudo, se você pensa em emigrar para a Suíça, se você pensa em vir morar na Suíça, já saiba, você precisa contratar um plano de saúde. Ele é obrigatório a todos os residentes aqui no país. O sistema de saúde aqui na Suíça, ele é um sistema federado. Ou seja, os cantões, os estados, os municípios e também o país, eles assumem parte do investimento da saúde aqui na Suíça. Com isso, eles assumem parte da responsabilidade dentro do sistema de saúde. Mesmo o sistema de saúde sendo privado. Contudo, são os próprios cantões que vão determinar que tipo de serviço que vai ser oferecido em cada plano, em cada hospital. Vamos falar então de algumas vantagens e desvantagens do plano aqui na Suíça. Primeiras vantagens. Uma das principais vantagens, eu já mencionei logo no início, é que o sistema de saúde aqui na Suíça é um dos melhores do mundo. Os planos e a saúde, os serviços prestados aqui, é de extrema qualidade. Aqui na Suíça, existem mais de 60 seguradoras. São seguradoras particulares que você precisa escolher, numa delas, em qual você vai querer fazer algum tipo de plano de saúde. É igual no Brasil, tem lá as suas seguradoras de plano de saúde e você vai escolher aquela que melhor te atende. Então, uma das vantagens é exatamente porque todas as seguradoras, todas essas seguradoras, elas têm por obrigação aceitar qualquer pessoa que mora aqui na Suíça no seu plano básico. Ou seja, não é necessário fazer nenhum tipo de teste, pedir nenhum tipo de exame para você. Então, você vai ser aceito nos planos de base. Somente nos planos elevados, que tem outros tipos de serviços, atendem outros serviços, que podem solicitar algum tipo de formulário, exame para te aceitar ou não no plano. Mas 100% dos residentes aqui na Suíça, eles são aceitos no plano. Não existe essa de você não ser aceito porque você tem alguma doença pré-existente, por exemplo. Você vai ser aceito nos planos de base aqui na Suíça. Isso é uma grande vantagem. Uma outra vantagem, a Suíça dispõe de uma densa quantidade de redes de hospitais e médicos. Médicos altamente qualificados e competentes nas suas funções. Para você ter uma ideia, a Suíça ficou em primeiro lugar no ano passado no exame anual da Health Consumer Powerhouse. Essa pesquisa analisa, por exemplo, os critérios de como os pacientes são atendidos, como os doentes são atendidos, quais são os seus direitos, o acesso que os pacientes têm aos cuidados médicos e hospitalares, os resultados dos tratamentos, prevenção, os medicamentos e toda a gama de serviços. Aqui na Suíça, no sistema médico, existe o princípio da solidariedade. Isso já existe aqui há muito, muito tempo. Isso é muito comum e conhecido nos seguros, nos planos de seguro de vida, por exemplo. Como que é feito isso? Aqui no princípio da solidariedade, todos os segurados pagam um prêmio, que é a sua mensalidade, é o valor que você paga de mensalidade do plano que você definiu. E você usando o serviço médico ou não, você usando o teu plano ou não, esse dinheiro vai ser colocado num montante. O seu dinheiro junto de todos os demais cidadãos que moram, que residem aqui na Suíça, por exemplo, vai ser colocado num montante. E esse montante, como eu falei, você usando ou não, ele vai estar lá nesse montante. E se você não precisar desse dinheiro, enquanto você não precisa desse dinheiro, ele estando nesse montante, esse montante vai ajudar as pessoas que precisam com urgência ou por emergência do plano. Ou que precisam com emergência de algumas, passam por alguma situação médica e necessitam de um atendimento. Então esse é o princípio da solidariedade. Os demais pessoas que efetam o pagamento de um plano, quando não utilizam aquele plano, vai para um montante, esse valor de todas as pessoas. E quando alguém precisa, necessita de uma urgência hospitalar, médica, parte esse montante vai para ajudar essa pessoa. Então isso acontece como um mutualismo, acontece com toda a rede aqui na Suíça. Isso é uma vantagem muito grande aqui no plano de saúde. As desvantagens do plano aqui na Suíça, a primeira desvantagem é que o plano é muito complexo. Ele é um pouco difícil de entender. Porque, pensa no Brasil, por exemplo. No Brasil nós temos os planos de saúde do Brasil, nós temos as companhias de plano de saúde, então você contrata qualquer companhia de saúde e contrata o seu plano. E no Brasil é totalmente privado esse plano, é totalmente independente. Você contrata apenas a seguradora e acabou. Aqui o cantão e o município também estão envolvidos na determinação do plano. Ou seja, quando você contrata um plano de saúde, esse plano também vai ser encaminhado para o cantão onde você reside, para a comune que você reside, para o município que você reside. Então a comune que você reside vai saber até o tipo de plano que você escolheu, o tipo de tratamento que você escolheu. Então tudo isso eles fazem juntos. Então, obviamente, existem taxas que são destinadas para o cantão, que é o estado aqui na Suíça, que é destinado, por exemplo, para o município, e obviamente é destinado para a seguradora. Então por isso fica um pouco confuso saber quem faz a gestão do plano. E quem faz a gestão do plano, só para poder responder essa pergunta que eu mesmo fiz, são todos. É a seguradora, é o cantão e é o município. Todos têm a responsabilidade nesse plano. Então eu não fico um pouco confuso. A segunda desvantagem é porque é um plano caro. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho alguns valores que eu guardei, que eu separei para vocês, para vocês entenderem um pouco. E vocês podem achar que não é tão caro comparado ao Brasil. Mas para o Suíço, esse valor aqui para o Suíço é um valor alto. É um valor que é caro. Por quê? Porque o Suíço tem uma renda alta, uma renda que não é baixa, uma renda alta. Mas como não existe a opção de você não fazer o plano de saúde, você é obrigado a fazer o plano de saúde, então o plano entra automaticamente na sua linha orçamentária, nas despesas que você tem da sua... Enfim, da sua lista de despesas que você tem como custo de vida, por exemplo. No Brasil não é necessário. No Brasil existe a saúde gratuita. Se você não quiser fazer um plano de saúde, você é atendido em hospitais públicos. Não vou aqui entrar no assunto se é bom ou se é ruim. Existe essa opção. Então você tem a opção de não contratar um plano de saúde e com isso separar parte da sua reserva, parte da sua renda, para outras necessidades. Você consegue fazer isso no Brasil. Agora, se você contrata um plano de saúde no Brasil, você tem um parâmetro um pouco diferenciado. Você pode contratar um plano bem mais barato ou um plano muito mais caro. Isso vai depender das suas condições e das suas necessidades. Mas quando você contrata um plano pelo Brasil, você vai olhar para esse plano aqui e vai achar que é barato até. Mas não, não é barato. O suíço não considera esse plano barato. E o suíço considera o valor do plano pago muito alto. E por ser obrigatório andar por cima, então essa é uma desvantagem aqui. Mas apesar de ser uma desvantagem, eu particularmente, eu não acho que isso é uma desvantagem. Muito pelo contrário. Eu acho que essa obrigatoriedade de 100% dos residentes aqui na Suíça a terem um plano, pelo menos o plano básico, eu acho isso importantíssimo para o crescimento do país e para a continuidade do país. Então aqui, como já existe esse investimento de todo o habitante, de toda a população, então já existe um montante formado no plano, na seguradora, por exemplo. Então tem dinheiro ali. Então não falta médicos, não falta serviços, não falta aparelhos para poder fazer exames. Então tudo é muito rápido. É tudo muito simples dos procedimentos serem efetuados. Então eu acho isso interessante. Com relação à obrigatoriedade de fazer um plano de saúde, eu já falei que ele é obrigatório, mas existem algumas exceções. Então, por exemplo, quem vive aqui na Suíça, mas ele foi contratado, ele é pago por algum país da União Europeia ou países parceiros aqui do país, eles não são obrigados a contratar um plano de saúde aqui da Suíça. Quem foi enviado aqui para a Suíça a trabalho por alguém da União Europeia ou países parceiros também e vai ficar aqui por um máximo 24 meses, 2 anos, também não é obrigatório, não é obrigado a contratar o plano de saúde. Outro caso são os membros que vêm em missões diplomáticas aqui para a Suíça ou funcionários de organizações internacionais que têm privilégios ao abrigo do direito internacional. Outro caso é quem vem à Suíça somente para fazer algum tipo de tratamento médico. Nesse caso também não é obrigatório, não é obrigado a fazer um plano de saúde. Uma curiosidade, quando então, já que é obrigado, como é que funciona? Como é que eu contrato esse plano? Como é que eu faço para ter um plano? É bem simples. Quando você emigra para cá, quando você começa a residir aqui, você vai ter que ir lá na comune, que é a prefeitura da onde você mora e você vai dizer, olha, eu vim para cá, eu estou trabalhando aqui, eu tenho residência aqui, eu gostaria de me inscrever aqui no município, de ser um cidadão dessa cidade. O que é que eu preciso fazer? Então, as pessoas vão te pedir o seu documento de trabalho, o seu contrato de trabalho, o seu contrato de alocação, o de imóvel, por exemplo, que você tenha, onde você vai morar, por exemplo, e eles te orientam a fazer o plano a partir dessa data, a partir da data que você for ir se inscrever na comune, na cidade. Então, a partir daquele momento, você já tem a obrigatoriedade de ter um plano. muita atenção nessa hora. Se você, do momento em que você foi fazer a sua inscrição, você pode fazer um plano em até três meses após a sua inscrição na comune. Se passar esses três meses, a comune vai saber que você não tem plano ainda, porque a comune, ela é avisada, ela é comunicada pelas seguradoras que você, que é um cidadão daquele município, não fez o plano. Então, passou três meses, o próprio município vai enviar para a sua casa, para a sua residência, um contrato de uma seguradora que eles escolheram. Que eles escolheram o valor também, tudo, e você vai ser obrigado a pagar. Então, se em três meses você não efetuou o seu seguro de saúde, eles vão mandar para você, encaminhar para você. E se você não fizer, você corre o risco até de ser, de ser convidado a se retirar do país. Ah, uma informação. Eu falei com vocês que vocês têm até três meses para poder contratar um plano. Perfeito? Então, vamos supor que você fez a inscrição no comune, na prefeitura, em janeiro. Então, janeiro passou lá fevereiro e março. Até o final de março você tem que contratar um plano. Para abril, está tranquilo. Beleza? Então, no comecinho de abril você contratou um plano. E aí você começa a pagar os prêmios. Só que uma coisa interessante, eu não sabia disso e fui pego. Eles vão te cobrar o retroativo. Ou seja, se você se inscrever em janeiro, você paga. Você vai ter que pagar em janeiro, fevereiro, março. Então, você paga três meses porque é retroativo, do tempo que você se inscrever na comune até o tempo que você começou a fazer o plano. Isso é muito importante saber. É importante porque eu não esperava por isso. Então, quando eu recebi a conta, mas o meu consultor, o meu corretor, ele falou comigo, vai ter que pagar retroativo. Então, eu já sabia, mas meio que não sabia. Então, eu só soube quando ele me falou isso, já quase para pagar o plano. Então, eu paguei três meses o plano. Então, eu paguei uma cacetada. Então, vamos conhecer um pouco os planos. Aqui na Suíça, como eu comentei, tem mais de 60 seguradoras. Como no Brasil, você pode escolher a seguradora que melhor te atende. Você vai conhecer cada uma e aquela que for melhor para você, você contrata. todas têm a mesma gestão do cantão do município. Então, a qualidade dos serviços do atendimento prestado vão ser iguais. A qualidade é muito boa. O que pode diferenciar de uma para outra é a gestão da seguradora. Do tipo de médico que vai possuir, do tipo de hospital que vai possuir, porque cada cantão faz a gestão dessas informações de serviço. é importante você se informar no seu cantão, por exemplo, aquelas seguradoras que são voltadas ou melhor, que te atendem melhor para onde você mora, por exemplo. Agora, existe, como eu já comentei também, o plano básico. Todas as seguradoras possuem o mesmo plano básico. Isso todas, essas mais de 60 seguradoras, elas são obrigadas pelo país, pelo cantão e pelo município a te oferecer o mesmo serviço do plano básico, que é o serviço para todos. Isso vai assegurar com que você tenha atendimento médico nos hospitais que você precisa, com os médicos que você precisa e com uma alta qualidade. E nisso aí tem vários planos que você pode escolher. Então, eu queria agora conversar um pouco mais com vocês sobre isso. Eu vou falar muito do plano básico é porque o plano básico ele é básico, ele é o mínimo de tudo. Então, assim, todos os planos, todas as seguradoras vão ter esse plano. Agora, eu não vou falar dos demais serviços que são oferecidos nos demais planos porque vai de acordo com a tua necessidade. Então, cada um tem uma necessidade. Mas o básico é o básico e é para todo mundo. Então, eu vou falar do plano básico. Então, o que o plano básico ele cobre? Por exemplo, um médico ou um médico especialista em qualquer lugar da Suíça, tratamentos hospitalares e enfermarias no seu local de residência, no seu cantão e uma coparticipação dos custos em algum tipo de tratamento mundial, pelo mundo. fora medicamentos, testes hospitalares, exames, enfim, consultas, essas coisas assim. Aqui é muito comum falar do seguro acidente também, porque quando acontece qualquer tipo de acidente com você, o seguro pode ser adicionado. Só que tem uma diferença, aqui não funciona assim. Normalmente, se você trabalha em uma empresa qualquer e você trabalha por mais de oito horas para o mesmo empregador, automaticamente esse seu empregador no contrato lá na tua na tua ficha de como é que fala? Do olerite na tua ficha de salário ele tem um imposto que a empresa paga eu vou falar um pouco mais disso no próximo vídeo um imposto que a empresa paga que é justamente para acidentes que é seguro por acidentes. Então você tem isso já incluso pela sua empresa. Se você trabalha em uma empresa por mais de oito horas para esse mesmo empregador. Eu falo isso porque muitas pessoas trabalham a algum percentual em alguma empresa em outro percentual em outra empresa. Se totalizar oito horas por dia pelo seu próprio empregador já está pago por esse sistema previdenciário que é o seguro que é o seguro acidente. E antes agora de entrar para mostrar para vocês um pouco dos valores fazer algumas simulações é importante que você saiba que você paga a mensalidade o seu prêmio mensal e também tem uma franquia. pensa um pouco sobre como que funciona com seguro de carro no Brasil. Você vai contratar um seguro de carro e você vai contratar uma franquia. Quanto mais alta a franquia que você contrata menor é o seguro que você paga mensal. Quanto menor a franquia maior o seguro que você paga mensal. É a mesma coisa aqui na Suíça. E para vocês entenderem vou mostrar para vocês aqui a minha tela para vocês entenderem o que eu estou falando. Então por exemplo eu vou colocar aqui no site da Eusana que é uma seguradora não é que eu recomendo não é porque é a minha seguradora mas existem outras 60 como eu já falei então eu vou colocar essa porque eu tenho acesso a essa seguradora e eu também tenho acesso ao calcular os prêmios que tem aqui. então você vem aqui para calcular o prêmio a mensalidade e você coloca se você é homem ou mulher qual a sua idade e importante o local onde você mora dependendo do local onde você mora o prêmio a mensalidade pode ser mais cara ou mais barata. Se você vai morar ou se você mora numa vila num burgo numa naquelas cidadezinhas que não tem muita estrutura é mais nas colinas é mais um vilarejo uma vila é mais barato. se você vai para uma cidade mais industrializada uma infraestrutura mais eficiente é mais caro. Então eu vou colocar aqui um exemplo para vocês entenderem e eu vou botar aqui por exemplo um homem com a minha idade por exemplo 39 anos então vocês percebem que olha a minha mensalidade é 311 francos então esse é o valor que eu pago por mês só que tem algumas tem algumas coisas que é importante falar eu decidi eu coloquei eu posso colocar aqui por exemplo uma telemedicina a medicina familiar ou por exemplo livre escolha de médico eu botei telemedicina por quê? porque eu prefiro eu gosto mais para mim me atende de forma mais eficiente por quê? o que é a telemedicina? a telemedicina ao invés de você ir para uma clínica para um hospital para se ter um atendimento inicial fazer uma consulta inicial o que eu prefiro? eu prefiro pegar o meu telefone ou aqui no computador eu faço uma videochamada para o meu médico e ao vivo eu converso com ele sobre os sintomas que eu estou sentindo dor de cabeça anal dor de barriga se ele achar necessário fazer uma avaliação física ah, mas que é importante você vir aqui para eu tocar você sentir como é que você está porque pode ser um pouco mais grave tal, tal, tal aí tudo bem eu vou até o médico mas se não for necessário então o médico fala assim não, não tem a necessidade de você vir ao médico ao consultório eu posso indicar por exemplo alguns remédios remédios X, Y e Z então ele me indica a medicação pelo próprio computador pelo próprio telefone celular então ele vai mandar para mim uma receita essa receita tem um prazo de varidade um prazo de varidade com os comprimidos que eu preciso a quantidade tudo isso é muito organizado isso aqui e quando eu for na farmácia pegar um remédio por exemplo eles vão ler o código de barras dessa receita e vão saber direitinho o que eu preciso com os comprimidos são se passou ou não da varidade aquela receita enfim e eu não preciso ir até o médico é muito mais rápido simples e por que para mim isso é interessante porque aqui na Suíça mesmo que você tenha plano de saúde quando você vai até o médico fazer uma consulta você paga essa é uma outra desvantagem que eu não falei lá no começo você paga ou melhor eu falei eu falei que é muito caro mas eu não expliquei eu não detalhei o porquê que é caro tudo que você faz você vai ter que pagar então lembra que eu falei do carro com vocês para vocês compararem o seguro do carro olha como funciona isso aqui também existe a franquia ou seja eu escolhi por exemplo telemedicina aqui tem outros seguros complementares que você pode escolher não vou escolher nenhum eu quero o sistema básico mas para você saber ele tem um negócio chamado promoção à saúde que é a academia atividade física se você vai fazer atividade física fazer uma academia eles pagam para você ou 100% ou uma parte de acordo com o plano que você escolheu olha que legal enfim tem outras paradinhas aqui mas eu escolhi só o plano de telemedicina então vamos ver lá como que é o seguro para homens já vi aqui que é 311 francos legal e olha isso aqui olha franquia 2500 francos explicando para vocês a franquia de 2500 francos como é que ela funciona eu posso gastar posso não perdão durante um ano se eu precisar ir ao consultório ao médico ao hospital se for internado se for algum acidente ou operação eu tenho uma franquia de 2500 ou seja até 2500 eu tenho que pagar do meu bolso do meu bolso por ano qualquer valor acima de 2500 aí eu já não pago mais aí o plano vai cobrir para mim então entendeu isso então quanto mais alta for a franquia mais baixo vai ser o seu prêmio agora se eu mudar a franquia ela não é de livre escolha a maior franquia é 2500 e vai descendo até 300 de franquia se eu botar uma franquia de 300 francos então a minha mensalidade sobe 120 sobe 120 francos vai para 430 não é um valor tão alto mas ela vai para 430 francos e a franquia mesmo então assim são 300 francos de franquia então eu indo para consultório ambulatório operação tudo isso eu vou pagar até 300 francos no ano o que passar disso o plano vai cobrir para mim agora isso vale a pena para aquelas pessoas que utilizam muito o serviço médico que vão sempre a consultório vão sempre por algum problema específico que elas tenham eu boto uma franquia de 2500 vou pagar menos por mês mas se eu precisar fazer alguma operação alguma se eu for internada por um tempo considerável eu vou ter que pagar até 2500 francos no ano ah outra coisa que é uma desvantagem e também está dentro do que eu falei das desvantagens do valor alto mesmo quando passa 2500 você já pagou 2500 não quer dizer que para você agora é gratuito tudo que você usar depois é gratuito você continua pagando só que você paga uma média de 10% do valor do exame da consulta do que for do que você for usar você paga 10% é bem pouquinho mas ainda paga o plano de saúde na Suíça é assim vamos ver para a menina para uma mulher uma mulher com a mesma idade que eu por exemplo ela paga a mesma coisa não importa se ela é mulher não importa a idade dela ela vai pagar a mesma coisa não importa nem deixa eu tentar mudar como que eu mudo agora gente ah tá aqui eu vou botar que essa senhora aqui que essa senhora eu vou botar uma senhora que tenha que seja mais mais velha mais idosa então ela nasceu em 1940 então ela tem 60 70 80 anos mora no mesmo lugar beleza ela tem 80 anos essa senhora ela paga a mesma coisa os 311 francos ela não é porque ela tem mais idade que ela paga mais por exemplo porque ela vai mesmo sendo mais atendida lembra que eu falei naquele princípio da solidariedade então ela também entra aqui então ela não paga mais caro por isso e uma adolescente uma adolescente por exemplo de 15 anos uma adolescente menina de 15 anos ela paga um prêmio de 110 francos por mês também tem franquia nesse caso aqui eu vou ter franquia zero ou seja não paga nada somente aquele pequeno percentual dos atendimentos que você for fazer mas uma adolescente com 15 anos por exemplo não paga nada de franquia é zero agora se você quiser pagar uma franquia o máximo de franquia para um adolescente é de 500 francos o máximo então o prêmio passa para 81 francos por mês e se você quiser colocar a franquia eu não acho que vale a pena ainda mais com filho ou com adolescente 100 francos está bom não é ruim então paga o total para ela que aí não tem franquia nenhuma e não vai dar problema então para que vocês possam entender um pouco mais como funciona o plano de saúde aqui na Suíça assim é complicado ele é complexo mas depois que você começa a a recorrer ao plano aos serviços você começa a entender um pouco melhor como ele funciona mas ele é basicamente isso bem pessoal o vídeo foi esse eu espero que eu tenha abordado os principais assuntos referentes ao plano de saúde aqui na Suíça porque muitas pessoas vieram me perguntar porque parece uma coisa simples mas não é é muito complexo e por isso que muitas pessoas tem dúvidas com relação a isso eu mesmo tenho várias dúvidas ainda mas aos pouquinhos já está ficando um pouco está ficando mais claro na minha cabeça como funciona e também nos próximos vídeos eu vou abordar um outro assunto que é muito pedido por vocês que como é que funciona para alugar uma casa quanto é para alugar uma casa como é que funciona como é o trâmite burocrático mesmo para você poder alugar uma casa aqui na Suíça vou falar tudo para vocês com relação a isso até porque eu estou me mudando agora eu vou para um outro apartamento e eu passei por todo esse trâmite então vou pegar todo o meu dossiê e passar para vocês para que vocês possam entender como ele funciona nos próximos vídeos então pessoal já te veré em um próximo vídeo à bientôt Tchau 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 Tchau